Então o tema do vídeo de hoje é Existem diferenças entre as insulinas? Meu nome é Mônica Lenzi, eu sou farmacêutica, eu sou educadora em diabetes. Então o tema do vídeo de hoje é Existe diferença nas insulinas? Mônica Lenzi, farmacêutica, educadora em diabetes, ao vivo, para vocês na página Diabetes e você aqui no Facebook. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, vocês sabem o que é insulina? Você acha que insulina é só aquele frasquinho, né? Eu tenho até um aqui, ó. É o frasquinho que você vai tirar com uma seringa, né? Então esse frasquinho que você vai usar com uma seringa e vai aplicar no seu corpo. Mas o que é essa tal da insulina? Insulina é um hormônio produzido pelas células beta do nosso pâncreas. Todas as pessoas têm pâncreas, têm células beta no pâncreas e as células beta do pâncreas são as responsáveis pela produção e secreção de insulina pelo nosso corpo. E a insulina serve para quê? A insulina é um hormônio fabricado pelo pâncreas, como eu falei, que vai transportar a glicose que está na corrente sanguínea para dentro das células do nosso corpo para ser usada como energia. A glicose é usada como energia. É como se eu vou colocar gasolina no meu carro e a insulina é o frentista que está lá segurando a ponta da bomba para dentro, colocando a gasolina ali no tanque. Então a insulina faz esse papel do frentista, tá? E a gasolina é a energia para o nosso carro funcionar. A glicose é a energia que a gente precisa para o nosso corpo funcionar. Só que como a gasolina só funciona também, só faz o carro funcionar se ela estiver dentro do tanque, para a gente também a glicose só vai funcionar se ela estiver dentro das células. E quem faz esse papel de transportar a glicose, tudo que a gente come, todos os carboitratos que a gente ingere, são metabolizados, são transformados em glicose, que vai ser do nosso intestino para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea para dentro da célula. E quem faz esse papel de transportar a glicose da corrente sanguínea para dentro da célula é a insulina. Joia? Então já todo mundo agora sabe o que é insulina. Insulina não é só o frasquinho ou aquela caneta que você compra e injeta para tratar diabetes, não. É um hormônio produzido pelo nosso corpo. Quem precisa usar insulina? Pessoas que têm diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional também. Agora, quem tem diabetes tipo 1, todas as pessoas que foram diagnosticadas com diabetes tipo 1 precisam usar insulina. Todas elas, sem exceção, não tem. Diabetes tipo 1, o tratamento é através de aplicações diárias de insulina. A alimentação balanceada, associada à alimentação balanceada e também associado à atividade física regular. Diabéticos tipo 2, alguns precisam usar insulina. Cerca de 30% dos diabéticos tipo 2 precisam usar insulina para poder controlar os seus níveis de glicose. E muitas vezes não quer dizer que você fez alguma coisa errada ou que você comeu muito doce. Nem diabetes tipo 1 porque comeu muito doce. Comer, se alimentar, a comida não provoca diabetes, não desenvolve diabetes. A comida está relacionada com a obesidade. A obesidade, sim, pode levar ao desenvolvimento de diabetes. Perfeito? Então, pessoas que têm diabetes tipo 1 têm que usar insulina, todas elas. Pessoas com diagnóstico de diabetes tipo 2, algumas precisam de insulina, outras não. Algumas gestantes que desenvolvem diabetes sensacional podem fazer tratamento também com insulina. Existem algumas insulinas, como a NPH, a DT-MIR, estou lembrando aqui agora essas duas, que são aprovadas para serem usadas em gestantes sem provocar nenhum dano para o neném. Correto? Certinho? O que que difere, então, a insulina é tão importante para a nossa vida que até 1922, quando foi produzida a primeira insulina em larga escala e foi começada a comercializar, as pessoas que tinham diagnóstico de diabetes até 1922, elas viviam muito pouco, porque elas não tinham tratamento. Então, não tem 100 anos que a insulina foi descoberta. A insulina é a segunda maior descoberta da medicina do mundo. Só perde papelinsulina, que é um antibiótico. Quem tinha diabetes até 1922, tinha realmente uma sentença de morte. Insulina hoje, gente, é vida. Quem tem diabetes hoje tem como viver, tem que agradecer todos os dias a santa insulina e ao Charles Best e o Frederic Betten que descobriram a insulina. Porque sem eles, não havia descoberta de insulina, ele não tinha descoberta a molécula da insulina e as pessoas não tinham tratamento até hoje. Então, desde 1922, as pessoas têm tratamento para diabetes através das aplicações diárias de insulina. A insulina, não existe insulina para uso oral, comprimido, cápsula, não. Por quê? Porque a insulina é um hormônio, é uma proteína. E o ácido do nosso estômago, quando a gente toma lá via oral, quando chega no estômago, nosso estômago tem um ácido clorídrico lá que serve para o quê? Para a digestão, começa a digestão dos alimentos. Esse ácido clorídrico, ele vai inativar essa insulina. Então, por isso que não existe insulina via oral. A insulina tem que ser injetável. E ela não pode ser injetada no músculo também, ela tem que ser injetada no subcutâneo. Onde é que é o subcutâneo? Embaixo da pele. Então, embaixo da pele, nós temos uma camadinha de gordura, depois vem o músculo. Essa camadinha de gordura embaixo da pele é o nosso subcutâneo. E a insulina tem que ser aplicada ali. Quando a insulina é aplicada no músculo, o que acontece? Ela vai ter uma absorção mais rápida, ela pode levar a crises de hipoglicemia. O que difere, então, de uma insulina da outra? Existem vários tipos de insulina. O nosso pâncreas, quem não tem, o pâncreas que está funcionando normalmente, de pessoas que não têm diabetes, ele secreta a insulina durante 24 horas por dia. E é uma chamada de insulina basal. E quando a gente se alimenta, café da manhã, por exemplo, almoço, jantar, a gente tem um pico de glicose na corrente sanguínea. A glicose vai subir mais do que a que pode chegar até, tem que ser menor que 140. Quando após, até duas horas após a refeição, é o pico máximo que essa glicose alcança. Depois ela começa a cair de novo. Então, a gente produz uma insulina basal durante 24 horas. E quando a gente se alimenta, o nosso pâncreas também aumenta a secreção de insulina em pessoas que não têm diabetes. As pessoas que têm diabetes, elas têm dificuldade ou não têm produção de insulina pelas células beta do pâncreas. Então, por isso elas precisam de insulina injetável. E assim elas têm o quê? Possibilidade de viver anos e anos e anos. Então, é o tratamento para quem tem diabetes tipo 1, além de associar com a alimentação balanceada e atividade física regular. É o tratamento para algumas pessoas que têm diabetes tipo 2. Sim, não quer dizer que você fez alguma coisa errada. Quer dizer que a medicação oral associada com a atividade física e a alimentação balanceada não estão fazendo o efeito esperado. Então, a insulina está ali para te ajudar. E algumas gestantes também, durante a gestação, podem ter que fazer uso de insulina. E existem insulinas seguras para uso de gestantes que não vão afetar o neném. Uma coisa que eu falo sempre, vou continuar falando, insulina para mim é o melhor medicamento para tratar diabetes. Então, se você tem diabetes tipo 2, foi no seu médico, seu médico te prescreveu insulina, não tenha medo de iniciar seu tratamento com insulina. Eu vejo pessoas que demoram 2, 3 meses para ir na farmácia com a prescrição, que diabetes foi tipo 2, para começar a aplicar insulina. E com isso os níveis de glicose estão sempre altos, sempre altos, sempre altos. E esse nível de glicose sempre alto é muito prejudicial para o nosso corpo. Eu tinha um cliente que falava comigo, assim, lá na minha farmácia, diabetes é como um cupim, te compro de dentro para fora. E é uma doença silenciosa, ela não causa dor. Se você tivesse uma dor agora, tivesse com dor de cabeça, você não estava me assistindo agora, porque a dor causa urgência. E diabetes não tem dor. Então, você deixa para depois, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Então, seu médico, você tem diabetes tipo 2, seu médico foi lá, vamos começar a usar insulina, para ver se a gente consegue diminuir esses níveis de glicose. Não tenha medo de usar insulina. Não tenha medo, porque insulina é o medicamento mais antigo que tem para tratar diabetes. É o medicamento que vai levar ao melhor controle glicêmico. E também, menos efeito colateral. Então, se você tem diabetes tipo 2, seu médico te prescreveu que você precisa usar insulina, não tenha medo. Pegue a sua prescrição, procure uma farmácia, procure um farmacêutico, porque ele está apto para te orientar, como que faz para aplicar, qual o melhor método você vai usar. Eu tenho aqui um monte de canetas para mostrar para vocês também, se você vai usar caneta, ou se você vai usar seringa, por exemplo. Então, existem insulinas que são distribuídas gratuitamente pelo Programa Farmácia Popular. Insulinas são distribuídas gratuitamente também pelos postos de saúde. Existem programas de benefícios de medicamentos também, que você pode conseguir desconto. Então, procure, converse com um farmacêutico que está lá te atendendo, porque ele é um profissional de saúde apto para te ajudar a usar a insulina e te ajudar a controlar os seus níveis de glicose. Sempre que tiver dúvida, vai no balcão da farmácia, mas procure um farmacêutico e converse com ele, que ele é um profissional da área de saúde, que você tem mais acesso, mais até que seu próprio médico. Então, não deixe de consultar um farmacêutico. O que difere, então? Vamos lá. O que difere uma insulina da outra? Três aspectos diferem uma insulina da outra. A gente tem vários tipos de insulina nas farmácias. Primeiro tipo de insulina, a primeira coisa que é o tempo de início de ação dessa insulina. Ela pode variar de 15 minutos até 1, 2 horas para iniciar o tempo de ação dela. O tempo que ela vai atingir o pico de ação dela. Muitas insulinas, a gente precisa de um pico de ação rápido. Lembra que eu falei que quando a gente se alimenta, a gente tem um pico de insulina, o nosso pâncreas produz um pico de insulina também. Então, a gente precisa simular o que o nosso pâncreas faz. E as insulinas mais modernas que existem no mercado hoje, elas conseguem simular isso perfeitamente. E a outra coisa é o tempo de duração da ação dessa insulina. Então, são essas três coisas que vão ajudar, que diferem uma insulina da outra. Eu falei também que o nosso pâncreas, quem não tem diabetes, o pâncreas produz insulina secreta, produz e secreta insulina durante 24 horas por dia. Que são as insulinas chamadas de insulinas basais. A insulina NPH é uma insulina intermediária. Por quê? Porque ela não tem um tempo de duração de 24 horas. Ela tem um tempo de duração que pode variar de pessoa para pessoa, de 12 a 16 horas. E ela provoca um pico de ação também. Então, a insulina que o nosso pâncreas produz, quem não tem diabetes, ela é linear. Ela não tem pico nenhum. Por isso que a gente tem, quando a gente precisa de se alimentar e ter um carboidrato para duas horas após uma refeição, o nosso pâncreas, ele tem um estímulo e ele vai fazer um pico de insulina. As insulinas basais que a gente tem no mercado hoje, a NPH é uma insulina do tipo intermediário. Ela faz um pico, por exemplo. A gente tem insulina rápida, que é a regular. Então, as distribuídas pelo governo hoje são a NPH e a regular. A NPH, ela tem ação intermediária e a regular tem ação rápida. A regular tem que ser utilizada, quem usa a insulina regular, tem que aplicar meia hora, 30 minutos antes da refeição. Tem que aplicar 30 minutos. Não adianta, tem que ser 30, porque ela vai começar a agir só depois de 30 minutos da refeição. Então, para você ter um bom controle, vai começar a refeição. E como é que você conta o tempo zero da sua refeição? A primeira garfada que você colocou na boca é o tempo zero da sua refeição. Então, o que difere uma insulina da outra? Repetindo. Tempo de início de ação, tempo que ela vai atingir o pico máximo de ação dela e o tempo de duração dela também. Tempo de duração da ação dela. Insulina NPH é uma insulina que tem um tempo de início de ação de uma, duas horas. Ela vai começar, ela tem um pico de ação também. Lá, depois de mais ou menos umas 6, 8 horas. Depende de pessoa para pessoa. E ela tem um tempo de duração de 12 a 16 horas. A insulina regular, ela tem um início de ação de 30 minutos a uma hora. Então, você tem que aplicá-la meia hora antes de dar a primeira garfada, antes de iniciar a sua refeição. Depois, a gente tem as insulinas ultra rápidas, que a gente pode representá-las aí pelas lispro. Lispro, glulizina, asparte. Uma log, a pidra, nome comercial. Uma log, a pidra e novo rápido. É isso? Então, são as três. Essas insulinas, elas têm um tempo de ação mais curto do que a insulina regular, mas elas atingem um pico de ação muito similar com o que quando a gente se alimenta, que as pessoas que não têm diabetes se alimentam. Então, usar uma insulina basal, que é linear, que não tem pico de ação, como a glargina e a detenir, a degludeca e a glargina 300i, que é a... Então, o que eu falei aqui agora? Lantus, levenir, treziba e tugeu. São insulinas basais que não apresentam pico de ação. E você usar uma ultra rápida associada com essas, você consegue reproduzir, simular muito bem as funções do pâncreas. Depois a gente tem o quê? As insulinas de ação lenta. Detemir, que é levemir. Glargina, que é a lantus. Depois a gente vem com as insulinas de ação ultra lentas, que são o quê? A treziba, que é a degludeca, e a tugeu, que é a glargina 300i. A gente ainda tem as pré-misturas, tá? Na farmácia você consegue encontrar ainda as pré-misturas, que hoje a gente tem três tipos de pré-mistura. A gente tem a Novo Mix, que é a Novo Mix 30, a gente tem a 1-Log Mix 25 e 1-Log Mix 50. O que quer dizer esse número que vem depois? Na Novo Mix 30, quer dizer que ela tem 70% de insulina basal misturada com 30% de insulina ultra rápida. Na 1-Log Mix 25, a gente tem o quê? 25% de insulina ultra rápida misturada com 75% de insulina basal. E na insulina Mix, a 1-Log Mix 50, nós temos o quê? 50% de insulina ultra rápida e 50% de insulina basal. Você tem que conversar com o seu médico, porque ele é que vai poder te orientar e fazer, te ajudar a fazer a escolha. Ele vai fazer a escolha junto com você de qual que é a melhor insulina que vai comportar melhor no seu organismo. O tratamento de diabetes é um tratamento individualizado. Cada pessoa vai ter... Não quer dizer que a insulina mais cara vai funcionar melhor no seu corpo. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A medicação mais cara não quer dizer que vai funcionar com você muito bem, porque o tratamento é individualizado. Então, você tem que tomar essa decisão junto com o seu médico. E para tratar diabetes com medicamentos, tem que realmente fazer teste e ver se aquele medicamento está funcionando ou não. E fazer um testezinho de ponta de dedo é muito importante para você saber se o seu tratamento está sendo eficaz ou não. Então, você pode entrar em contato com o médico, voltar no médico antes do tempo esperado para poder revisar o seu tratamento e poder fazer ajuste de dose. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube. Vai lá, curta o meu canal no YouTube, que toda vez que você curtir o meu canal no YouTube, você vai ver lá no YouTube, tem um sininho também. Clica naquele sininho. Por quê? Toda vez que eu subir um vídeo novo, você vai ser notificado e vai poder assistir o vídeo que está lá gravado. Deixa eu ver o que tem de dúvida aqui, então. A Maria José falou que está tendo muita queda de glicose. Maria José, você usa insulina? Se você usa insulina, você tem que procurar o seu médico. Às vezes, tem que fazer um ajuste de dose, diminuir a dose da sua insulina. Diminuindo a dose da sua insulina, você vai diminuir os números de... Ou até mesmo trocar o tipo de insulina que você está usando. Você tem que conversar isso diretamente com o seu médico para fazer um ajuste do seu tratamento em geral. Que aí você pode diminuir as crises de hipoglicemia também. Está certo? Não demore muito para voltar ao médico. A Elenita está perguntando aqui. Meu filho tem oito anos, tem dois meses de diagnóstico, de diabetes, está usando insulina NPH. Falaram que essa insulina não está indicada para ele. Não tem isso, Elenita. Isso tem que ser que eu tenho que conversar com o médico, como eu acabei de falar. Não quer dizer que ele tem que usar a insulina mais cara, que vai ser melhor para ele. Tem que usar a insulina que vai funcionar com o corpo dele. Ele começou com o NPH, ele pode mudar a insulina. Mas essa é uma decisão entre você, seu filho e o seu médico. E o médico do seu filho. Então procure conversar com o seu médico, fazer ajustes de dose. Só quem vai saber se é indicado ou não é o médico. A Lúcia está perguntando aqui. Quando a gente tem o corpo a tremer, o que quer dizer? Lúcia, tremor pode ser sintoma de hipoglicemia. O ideal é você pegar o seu aparelhinho de medidor de glicose e fazer o teste de ponta de dedo para saber qual nível de glicose você está com ele, para ver se é uma hipoglicemia ou não. E tratar a hipoglicemia com uma ingestão de carboidrato, de carboidrato simples, para poder ser absorvido mais rápido. Para você parar de tremer e levar os níveis de glicose para os níveis corredos. Tomar chá de... A Ivete da Silva fez uma pergunta muito interessante. Tomar chá de insulina é igual à insulina aplicada? Não. Tomar chá de insulina não é igual a tomar insulina. O chá de insulina não é a insulina injetável. Não é a mesma coisa. Chá de insulina é simplesmente uma substância que tem efeitos hipoglicemiantes. Ou seja, tem um efeito que ajuda a baixar a glicose no sangue. Não é indicado para quem tem diabetes tipo 1. E quem tem diabetes tipo 2, tem que tomar muito cuidado. Porque pode abandonar o tratamento convencional. Para tomar o chá de insulina. Não fazer mais os controles glicêmicos que tem que ser feito. Deixa de ir ao médico. E aí, quando vai perceber que fez alguma coisa que não devia ter feito. Já passou muito tempo e tem uma complicação instalada. Muito cuidado com o chá. O chá pode mascarar efeitos que você não quer. Então, toma muito cuidado com o chá. Agradeço vocês de coração. Quem quiser acessar o meu e-book lá. É www.diabetesevocê.com.br Esse site, esse link está no ar. Pode ir lá. O nome do e-book é Diabetes e Você Alimentação Sem Restrição. Então, clica aí no curtir. Compartilhe com seus amigos. Clique no joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Inscreva-se no meu canal do YouTube. Dessa maneira, você está me ajudando a fazer o quê? Com o Facebook e com que o YouTube veja que todo esse material, todo esse conteúdo que eu estou transmitindo gratuitamente aí para vocês, ele é de alta relevância e que pode ajudar outras pessoas. Ele começa a mostrar esse conteúdo para outras pessoas. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Inscreva-se no meu canal do YouTube para a gente ver se a gente consegue chegar nos 10 mil inscritos até o final de março, hein? É o desafio que eu estou lançando para vocês aí. Um abraço, um beijo forte no coração de vocês. Muito obrigada pela audiência. 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 Obrigado.